Música Por aqui no Brasil, já atingimos a marca de 1 milhão de pessoas infectadas e mais de 50 mil mortes. E o Ministério da Saúde caducando há um mês e meio sem um titular para chamar de seu. Há um tempo de recolhimento, de introspecção e também de doar o melhor de si, ou pelo menos deveria ser. O tema desta entrevista é a solidariedade, ou a falta dela. Com vocês, Clóvis de Barros Filhos, jornalista, mestre em ciências políticas pela Universidade Sorbonne, professor da ECA, orador e palestrante, o que de solidariedade a pandemia trouxe à tona? E que possibilidades ela nos abre nesse sentido? Olha, o que eu posso observar é que a pandemia mostrou que podemos ser muito mais solidários do que normalmente somos, mas também mostrou que poderíamos estar sendo e ter sido muito mais solidários do que fomos e somos. Em outras palavras, como sempre costuma acontecer quando a gente vive no mundo, as avaliações são complexas e elas exigem um cuidado para não haver simplificação. Então, claro que a gente pôde observar muita gente preocupada, preocupada em não contagiar as pessoas, preocupada com a sorte das pessoas, preocupada com o luto das pessoas, preocupada com o luto dos entes queridos das pessoas e tudo mais de ruim que uma pandemia dessa pode trazer. Por outro lado, a gente também viu muita gente alardear em alto e bom som, quando a farinha é pouca, o meu pirão primeiro, provérbio nordestino extremamente elucidativo, daquilo que o homem tem de pior, que é o seu egoísmo, que é a mesquinhez, que é a falta de empatia, que é a incapacidade de dividir num momento de angústia e de não dar a menor pelota para o sofrimento dos outros. Então, eu acho que numa pandemia como essa, a gente viu de tudo, gente virando noite, cuidando de gente, e a gente também viu gente superfaturando e vendendo produtos de extremíssima necessidade a um preço aviltante. Então, como costuma acontecer, um momento como esse acaba revelando a nossa diversidade, e eu diria até uma diversidade que é de natureza espiritual mesmo, entendendo aqui o espiritual como valores de vida, valores que são os maiores e norteiam a cada passo a nossa existência, e que para alguns continuam sendo muito próximos da animalidade, o próprio prazer, o próprio ganho, a própria comodidade, a própria sobrevivência, e para outros muito distantes da animalidade, são aqueles que, nesse momento, revelam uma disposição permanente para diminuir a dor e a tristeza do outro. Então, eu acho que vimos de tudo nesse momento. O que é a solidariedade? Eu penso que a palavra solidariedade, ela reúne em torno dela coisas diferentes. A solidariedade, ela pode decorrer de afetos. E assim, você se incomoda com a tristeza do outro, se alegra com a alegria do outro. E é isso que, normalmente, as pessoas chamam de simpatia. Dentro da empatia, que é vínculos afetivos, você tem dois. A simpatia, quando esses afetos estão em paralelo. Alegria gera alegria, a tristeza gera tristeza. E você tem a antipatia. A alegria do outro me traz tristeza. E a tristeza do outro me traz alegria. Então, um exemplo de antipatia. Quando você vê, num programa televisivo, desses programas televisivos que mostram vídeos de pessoas se dando mal em pequenos vídeos, eu não vou dar o nome do mais conhecido para não fazer publicidade indevida de ninguém, mas é a maior audiência da TV aberta ainda, sobretudo aos domingos. E aí você vê lá, sei lá, uma criança no balanço, e aí a criança sobe muito e se estaboca de lá de cima, cai de boca no chão, sai gritando desesperada de dor. E aí você mostra a plateia, ou então bailarinas do programa, rindo e aplaudindo. Então, aí você tem um exemplo de que o sofrimento da criança é causa de diversão, de alegria, de... Então, aí você tem um exemplo de antipatia. Porque a alegria do outro me entristece e a tristeza do outro me alegra. A dor do outro me causa júbilo. Então, o que eu penso? A solidariedade pode decorrer de simpatia. Quer dizer, como eu não suporto a tristeza do outro, eu vou lutar contra a tristeza do outro. Eu não suporto ver gente chorando, eu não suporto ver gente morrendo, eu não suporto ver gente angustiada. Então, eu estarei do lado deles, diminuindo a sua dor, porque afetivamente eu preciso disso. Então, esse é um aspecto da solidariedade. O outro aspecto da solidariedade é de natureza moral. E aí é outra história. Não se trata de um sentimento que me move, mas sim de um princípio de vida e de convivência. E é porque eu penso que seja mais harmonioso, mais justo, mais correto agir de uma certa maneira que eu vou fazê-lo independentemente de estar afetivamente incomodado ou não. Então, a solidariedade pode decorrer de uma preocupação moral de proporcionar o tempo inteiro condições para uma convivência mais adequada. Então, são concepções de justiça, que são cognitivas, intelectuais, coisas da cabeça mesmo, que nos fazem balizar a nossa conduta em busca de uma convivência mais justa. Isso também pode levar a gestos de solidariedade. Perceba que, no primeiro caso, eu me movo porque, afetivamente, eu preciso consertar um mundo que me agride. No segundo caso, eu me movo porque, cognitivamente, por conta de princípios de conduta e por conta de uma certa razão prática, eu vou atrás de lutar por uma sociedade que, a meu juízo, me pareça mais justa, onde todos tenhamos quinhões equivalentes de felicidade ou tenhamos, pelo menos, a possibilidade de buscar quinhões equivalentes de felicidade. Então, a solidariedade pode adivir de uma questão afetiva ou de uma questão moral. Esse é o meu entendimento. Ora, são duas coisas completamente diferentes. Por quê? Porque a moral você educa na escola, ou, pelo menos, poderia educar na escola, oferecendo reflexão sobre justiça, oferecendo reflexão sobre convivência justa, sobre valores, sobre a necessidade de considerar o outro na hora de tomar decisões, a necessidade de genuinamente levar em conta a vida do outro na hora de decidir a própria vida. E há sociedades que formam pessoas no campo da moral de forma mais competente do que outras. Então, esse é um problema da questão. O outro problema da questão é que a afetividade também pode ser uma questão de socialização e de trajetória. Em outras palavras, podemos ser, sem dúvida, adestrados ou levados a nos sentir mal com a tristeza do outro. E isso acontece em programas de educação afetiva, onde a tristeza do outro é apresentada como um mal que deva nos produzir desgosto. E a alegria do outro é apresentada como um bem que deva nos produzir encantamento e alegria também. Por essas e por outras, existem aí dois problemas de socialização e de educação que podem ser considerados quando a solidariedade claudica, quando a solidariedade parece inferior à que poderia ser. E eu penso sempre ser o caso. Eu penso sempre ser o caso porque, no final das contas, se tivéssemos uma formação moral mais adequada e se tivéssemos uma preparação para os afetos, aquilo que os americanos, no final do século passado, começaram a chamar de inteligência emocional, certamente teríamos pessoas mais inquietas e preocupadas com a sorte das outras. E teríamos, certamente, uma sociedade menos egoísta, menos mesquinha, menos tacanha. Eu acho que é o desejo de todos. O traço brasileiro. Bem, eu realmente, no caso da pandemia, eu passei toda a quarentena aqui. Portanto, eu não tenho condições de tecer comparações com outros países porque eu só tenho desses países o que a mídia me informa. E, claro, a mídia muito preocupada e não é uma crítica, é o que tinha que ser mesmo, mas muito preocupada em dar o alcance dos acontecimentos, os números e a espetacular devastação das pessoas, ela, obviamente, não deu muita ênfase, digamos, na origem do comportamento das pessoas ou na causa do comportamento das pessoas aqui e acolá. Mas, fora da pandemia, eu já vivi em três países diferentes além do Brasil e penso que posso tecer alguns paralelos. Eu acho que as questões éticas, em geral, no nosso país estão dramaticamente ausentes dos nossos currículos escolares. e isso faz com que a escola perca uma oportunidade incrível, sobretudo, dada a nossa atualidade e os problemas que temos como civilização, perde uma oportunidade incrível de trazer para si a responsabilidade de formar eticamente os nossos alunos. Então, eu digo isso um pouco à vontade, eu não gosto de me meter onde eu não entendo absolutamente nada e eu me meto aonde eu entendo só um pouquinho que é o máximo que eu consigo. E, tendo dado aula de ética durante 35 anos, eu acho que eu posso dizer que existe da parte dos nossos jovens uma ignorância particular a respeito de todo um conjunto de pensamentos ligados à filosofia moral, ligados à ética propriamente dita e que poderiam permitir não assegurar, mas proporcionar maior lucidez a respeito do que significa agir em sociedade, agir ante a presença do outro. Então, eu penso que existe aí um problema de formação que é, num primeiro momento, conceitual mesmo, que é de reflexão, tipo, professor dando aula na escola sobre valores éticos, complexidade dos valores éticos, sobre consequencialismo moral, ou seja, uma conduta é boa ou não em função das consequências que ela provoca, ou então ética de princípios, uma conduta não é boa em função das consequências, mas é boa em função, digamos, dela mesma e dos cálculos mentais que alguém faz na hora de decidir, agir. Então, há um milhão de coisas a considerar e isso traz lucidez. E mais do que só trazer lucidez, mostra para o nosso jovem que esse é um assunto importante. Então, o que acontece? A gente passa pela escola, e eu falo com o testemunho de todos os meus alunos universitários, a gente passa pelo ensino fundamental e pelo ensino médio estudando quatro anos de literatura, tá? Quatro anos de literatura as escolas, literatura portuguesa, literatura brasileira, a gente passa com três anos de biologia, um ano de citologia, células, organelas citoplasmáticas, a gente passa aí com, sei lá, doze anos de matemática, três ou quatro anos de física e química, e aí você pergunta, e quanto tempo na escola a gente teve discutindo questões propriamente relacionadas à ética? em muitos casos, nem uma aula sequer, nem uma aula sequer, nenhuma disciplina, esse que deveria ser um tema transdisciplinar, preocupação de todos os professores nas suas especialidades, é um tema rigorosamente excluído dos currículos escolares. Então, eu levanto a bandeira para que possamos ter gerações futuras mais lúcidas e conscientes da importância que é aprender a viver com os outros e não continuarmos com esse assunto entregue ao improviso. É gozado. eu adoro literatura, sabe? Por mim, teríamos estudado literatura a vida inteira, mas espera aí, quatro anos de literatura, né? Sobre correntes literárias e Parará e Machado de Assis e tal, é lindo, é maravilhoso que continue assim e que haja mais literatura, mas que o professor de literatura guarde um bom naco das suas aulas para usar a literatura em prol do conhecimento das coisas da moral, da ética, porque o manancial é simplesmente maravilhoso. Eu me lembro de ter, em desespero, tentado fazer isso. Então, eu trouxe para os meus alunos os miseráveis de Vitor Hugo, trouxe o vermelho e o negro de Standar, eu trouxe para os meus alunos O Amor nos Tempos do Cólera de Gabriel Garcia Marques, eu trouxe então, eu comecei a recuperar a literatura nos limites da minha total ignorância, mas pegando os clássicos e mostrando as personagens e mostrando os dilemas morais das personagens e mostrando, olha, o dilema moral de Julien Sorel em Le Rouge Le Noir é o mesmo seu. Então, olhe para a literatura e releia os clássicos à luz de problemas existenciais que são nossos e isso poderia de fato acontecer na formação escolar, mas, por infelicidade, os nossos alunos são informados pela escola, da maneira como a escola trata esses alunos, que as questões éticas estão, elas são tão pouco importantes, tão pouco importantes, que elas estão nas mãos do improviso, sabe? A gente sabe que seno quadrado de teta mais cosseno quadrado de teta é igual a 1 e a gente fez 30 exercícios sobre essa equação trigonométrica, mas, na hora de se comportar na praça pública, como a escola não falou nada a respeito, eu tenho todo o direito de pensar que ou isso não é importante, ou isso não precisa de formação, e seja lá qual for o nosso comportamento, está valendo, porque, porque, se a escola que deveria nos educar pulou esse assunto, negligenciou esse assunto, é porque, talvez, não esteja entre os principais. Pô, é. Mas você falou que eram três, você estava fazendo uma comparação das tintas brasileiras da solidariedade, aí você... Ah, sim, então, é claro, isso, muito bem. Então, agora, a questão propriamente afetiva, não é? E aí, eu penso que, ao contrário, ao contrário, é possível encontrar no nosso país, eu diria, mais do que em outros onde eu pude estar vivendo, encontrar gente emocionalmente concernida pelos demais, de forma muito genuína, de forma muito, muito, muito sincera. E aí, eu gostaria de apontar para todas as iniciativas de voluntariado que eu acompanhei durante a quarentena, das quais muitas eu participei durante a quarentena, de gente preocupada em ir até as comunidades para fazer esclarecimento, para distribuir máscara, para distribuir comida, para distribuir palavras de consolo, para reunir pessoas e e mostrar a gravidade da situação. E eu te citaria N, mas N projetos maravilhosos que eu pude acompanhar e que me emocionaram de pessoas espiritualmente elevadíssimas e que usaram a vida que tinham e as forças que tinham para viver em função da sorte das outras. Então, eu não sei se nos chamados países do primeiro mundo há com tanta ênfase essa disponibilidade, esse carinho, essa atenção. Então, o que me vem à cabeça? O que me vem à cabeça, e aí eu te diria muito cá entre nós, que essa disposição é ainda mais notável, notável no verdadeiro sentido da palavra, quer dizer, fácil de notar, mas notável entre aqueles que têm pouco e que compartilham o pouco que têm. Naturalmente que tem muita gente que tem muito e compartilha, não me entendam mal. Apenas é mais notável, mais fácil de perceber quando pessoas que têm muito pouco ainda se dispõem a dividir o pouco que têm. E isto, eu pude presenciar em N situações de voluntariado e continuarei presenciando porque não deixarei de estar engajado em momento algum, seja em épocas de pandemia, seja em qualquer outra época. A verdade é que vivemos numa sociedade desequilibrada, numa sociedade desigual, numa sociedade profundamente marcada por uma distribuição cruel de recursos e, portanto, não estar engajado numa luta por uma melhor distribuição de condições de vida é dar prova de uma alienação inaceitável. Por essas e por outras eu te diria que se para nós falta formação escolar, falta lucidez intelectiva, falta conhecimento de conceitos, sobra em coração, sobra em afetividade, sobra em empatia e se você acha que não está vendo isso tudo, venha comigo que eu te mostro, porque eu tenho onde te mostrar. eu acho que eu até gostaria de ir com você, mas isso a gente pode conversar depois. Eu queria te perguntar uma coisa, você acha, é uma dúvida minha, já tem uns dois meses que eu estou fomentando essa dúvida, o Brasil bateu recorde em termos de filantropia, foi batido um recorde, parece que só nesse tempo de quarentena já foi mais do que tinha sido o ano passado inteiro. Filantropia e solidariedade andam juntos ou não necessariamente? Não, claro que andam juntos, a solidariedade quer me parecer é sempre mais ampla, até porque a solidariedade ela se manifesta em gestos, olhares, apoios que seguramente podem ir além da filantropia, mas é claro que por detrás da filantropia pode haver genuinamente manifestações de profunda solidariedade. é claro e eu tenho a impressão que é isso que você propriamente quer saber, é claro que há um milhão de motivações psicológicas para alguém dar alguma coisa para alguém, há um milhão de motivações e muitas delas são relacionadas a quem dá mesmo, questões de culpa, questões de construção identitária, questões de querer parecer generoso num cenário onde a generosidade é socialmente rentável, então há um milhão de causas, mas eu vejo por detrás da filantropia sim, muita solidariedade em muitos e muitos e muitos casos e esta solidariedade eu queria que eu me fazer entender, é uma solidariedade que vai desde as pessoas mais abastadas mesmo até as mais humildes e eu te daria muitíssimos exemplos de todos os níveis da camada de camadas sociais de brasileiros de classe alta, de classe menos alta, de classe média, média baixa e baixa de gente que em gestos emocionados de generosidade demonstram a sua solidariedade a cada dia, a cada hora, a cada momento. Agora, muito além disso, muito além de compartilhar o que você tem, a solidariedade muitas vezes ela se manifesta de outros jeitos tão ricos quanto, não é? E eu aqui, quieto no meu canto, nessa que é a minha dificuldade de imensa privação visual, que é a minha, eu fiz uma média de 10 lives por dia, não é? Lives aí de média de 45 minutos, uma hora, lives que eu acredito oferecer para as pessoas o melhor que eu tenho, o melhor que eu tenho, sabe? Você dirá, desculpa professor, mas as coisas que o senhor diz são óbvias, são até ingênuas, são, se bobear, estúpidas. Bacana, eu até concordaria com você quase que 100%, mas a solidariedade ela se manifesta justamente porque eu estou oferecendo aquilo que eu acredito ser o melhor de mim. E o mundo é testemunha do quanto eu estive aqui estendendo a mão para as pessoas e a minha vontade, e eu sempre disse isso, é de sair para a rua gritando, ei, você, você que nesse momento luta, você que nesse momento está em luto, não está sozinho, não está sozinho, porque haverá os que têm privação material, mas haverá os que sofrem e não têm privação material alguma, mas estão sofrendo muito do mesmo jeito e também são dignos da solidariedade, da solidariedade mais genuína. E aí, nossa, eu falei, durante essa pandemia eu falei mais do que nos tempos que eu dava oito horas de aula por dia para poder sobreviver aí na periferia de São Paulo, eu falei, eu falei na frente desse iPad que eu estou segurando aqui, eu falei, eu falei muito e eu falei de coração aberto e eu acho que essa é uma forma de solidariedade muito rica, muito rica, porque é muito genuíno você oferecer o que você tem de melhor, mesmo que você não tenha a menor ideia de quem está te vendo do outro lado da tela, mas a iniciativa e a intenção é a melhor possível. Então, estamos falando de uma coisa e é curioso que eu também sinto isso nesse trabalho que eu estou fazendo, compartilhar o conhecimento e tentar dar o melhor de si. tem um aspecto da solidariedade que é a doação de si mesmo, não é? Sim, claro, você resumiu maravilhosamente, ainda bem que você está aí, porque eu fiquei meia hora falando e você resumiu em uma frase, é exatamente isso, mais importante, eu queria te agradecer e é por isso que a gente está o tempo inteiro aprendendo com pessoas inteligentes, isso é outra coisa que eu descobri na pandemia, o quanto as pessoas com quem eu interagi são inteligentes, nossa, o quanto é bom conversar com as pessoas, de fato, a solidariedade mais rica é a doação de si, naquilo que você entende ter de melhor e eu não poderia dizer de maneira mais lapidar, mais cristalina e mais feliz do que essa fórmula que você acabou de me presentear. Eu queria que você me ajudasse a divulgar dois trabalhos de reflexão sobre a vida em tempos de quarentena. Eles estão os dois na revista Inspire-se, eles são os dois obviamente à disposição de qualquer um, é só acessar pelos canais do YouTube, eles são o podcast inédita pamonha que sai toda quinta-feira que é, eu diria, mais extenso, mais denso, mais assim, mais bem cuidado e é podcast e um trabalho que eu estou fazendo que é um trabalho chamado Despertar Inspirado. Eu acordo cinco e meia e a primeira coisa que me vem à cabeça, eu registro num vídeo e eu disponibilizo isso para quem quiser. São tempos de pandemia onde eu me coloco em solidariedade com todos e eu comunico a todos o que eu estou pensando procurando oferecer uma palavra de, enfim, uma palavra boa de ouvir.